Olha aí que delícia, ó É Jericoaguara Oh, coisa bonita Lá vem ele, meu povo, tipo de férias com eles Ó, passa a mão no rosto, joga o cabelo Joga o cabelo Me conta, a água tá boa? Nem mais, ai que delícia, só mais um diazinho aqui Nossa, cebão Nossa, gente do céu, que coisa mais deliciosa isso aqui, viu Renovamos a energia, tá doido A água aqui é top Pra tomar um banhinho, tá querendo? Aqui nesse lugar aqui, ela tá até quente, ó Lá ela tá suça Assim Não Muito bom Muito bom A galera que tá aqui curtindo as férias Curtindo a virada de água Tá aproveitando top Parabéns Tchau 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 Tchau